São Gonçalo do Amarante, Afonso Bezerra, Tenente Laurentino Cruz, Macaíba, Caraúba, Zapudi, Campo Grande, Serrinha, Campo Redondo, Japi, Felipe Guerra, Armaria, essa semana foi correria, reunião atrás da outra, recebendo os prefeitos e vereadores eleitos para tentar encontrar soluções para os problemas dos municípios do Rio Grande do Norte. Não demora, vai ter logo uma novidade aí do mandato para a sua cidade. Fica ligado! Aqui para o Rio Grande do Norte, mais uma boa notícia, consegui incluir o setor de turismo entre os beneficiados pelo Fundo Nacional de Aviação Civil, é dinheiro para ajudar a sair da crise. E teve muito mais, uma discussão sobre o futuro da energia eólica, veículos elétricos e uma defesa de soluções sustentáveis para o semiárido que eu fiz lá no Senado. Vou deixar nos comentários os links para você dar uma olhada. Aprovamos lá em Brasília uma proposta muito importante para os brasileiros e brasileiras. O governo vai ter que oferecer a vacina contra o coronavírus para toda a população. Quem quiser, vacina. Quem não quiser, corre o risco e vai cobrar depois de quem não acredita na ciência e espalha fake news por aí. E eu vou ter que encerrar com uma notícia ruim, coisa que eu não costumo fazer. O governo aumentou o preço do gás de cozinha e da energia elétrica. E logo no meio dessa crise. Não dá. Vou até apagar a luz aqui porque está difícil. Um abraço, pessoal. 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 E aí